Ah, ah Sabe de uma coisa, rapá? Tava andando pela rua Com a maior fome Chupando o dedo Plena Nova York Fiz saudade da comidinha lá de casa Ué, você não diz que essa era melô do marinheiro, rapá? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio Então diz aí Entrei de gaiato no navio Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação A popa e o convés, a proa e o timão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde de água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar Sem a menor chance nem maneira de voltar Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum sustão Liverpool, Liverpool, Baltimore, Bangkok, Japão Eu aqui descascando batata no porão Liverpool, Baltimore, Baltimore, Bangkok, Japão Eu aqui descascando batata Entrei de gaiato no navio A boom, a boom, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Liverpool, Baltimore, Bangkok, Japão E eu aqui descascando batata no porão Liverpool, Baltimore, Banco aqui de Japão E eu aqui descascando batata no porão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei por engano Entrei, 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 entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei de gaiato no navio Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro Que hipocrisia que existe em luz no dia Eu vejo a vida mais clara e parta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente vinda, elegante, sincera Com a habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo pro amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir